Fala pessoal, eu sou o HZ e estamos aqui com mais Pokémon Scarlet, nosso episódio número 15. Estamos rodando aqui nesse começo feliz, porque no vídeo passado a gente lutou contra um Titã e... Resultado maravilhoso, né? Vamos que vamos, porque o nosso objetivo é tentar chegar no próximo Titã. Só que eu não tenho ambição de vencer ele nesse momento, que eu imagino que ele seja mais forte do que o anterior. E o anterior tá tipo 20 levels de distância do nosso time. Então vai ser um pouco complexo. Olha aqui, mano, tá falando do Anfarious ali, ó. Tá ali, tá ali. Eu falei que tinha sumido, desaparecido e tudo mais. E ele está ali. Enquanto subimos aqui, pessoal, peço pra que vocês já cheguem deixando aquele like, compartilhando com seus amigos, se inscrevendo no canal, mandando aquele comentário que a gente nota que ele chega cedo. Deixa eu ver se nosso time tá suave. Eu vou jogar o Palmo aqui no chão. Afinal de contas, não é mesmo? Vamos andar, vamos andar, Palmo. Vamos andar, porque o negócio tá cabuloso. Uma coisa que eu achei cabuloso aqui nesse jogo, mano, é que tem uns pokémons que são muito pequenininhos. Olha só, tem um buracão aqui. Vai ser complicado a gente ir pra lá, mas lá na frente dá pra gente ir. E esses pokémons pequenininhos viram e mexem o piso neles e a gente começa uma luta. E olha que legal, a gente tem uma outra versão aqui do Lechonki. Se ele for fêmea, ele evolui pra aquele que a gente tem. Se ele for macho, ele evolui pra esse aqui, ó. Dependendo do gênero dele, ele tem evolução diferente. Tipo Nidoran e Nidorina. E é isso aí, né? Porque cada um é cada um. Temos aqui outros pokémons, bicho. Magical Leaf, o que é isso aqui? Vamos entrar numa nova jornada com novas emoções, mas ainda temos que pegar, como diria a música do pokémon. A gente vai explorar este caminho, né? Inclusive, qual que é a música pokémon que vocês mais gostam, mano? Porque toda vez que alguém fala de abertura de anime, isso me lembrou nesse momento aqui, eu quero sempre interagir com vocês e saber de vocês. Da vez que alguém fala em abertura de anime, o pessoal fala, pô, Dragon Ball, né? O céu resplandece ao meu redor. Ou então, xalá, rexalá e tudo mais. Mas pokémon, eu não sei se aparece, se a galera fala, pô, eu adoro pokémon e tal. E a minha época era, tan, 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 nesse meu jeito de viver. Ninguém nunca foi igual. E aí, eu tava vendo, assim, que alguns animes, por exemplo, Netflix e tudo mais, não fazem mais em português as aberturas, né? Mas o pokémon, eu acho que tem algumas. Inclusive, acho que Jornadas tem as duas em português. Eu acho que tem, porque eu tava cantando outro dia, junto com o meu filho, mas a minha memória tá meio cocô, mano. Então, não sei. Qual é a sua abertura favorita de anime e qual é a sua abertura favorita de pokémon, mano? Qual a sua música favorita de pokémon? Eu vivo aqui cantando o Adeus Pikachu, né? Me dá demais. Opa, tem um Flamingo aqui, mano. E aí, você... Nossa, level 50, meu irmão. O Flamingo é brabo. Level 50. Ah, uma outra coisa, mano. Olha, os dragãozinhos aqui, maluco. Deve ser level 50 também, né? Algo me diz que a gente tá num lugar bem zoado, mano. É uma parada sinistra, mano, que tá rolando. É o seguinte, a gente tem aqui os raids e o primeiro evento de raid tá acontecendo, tá? Isso aqui é o quê? Um palmo? Sei lá, mano. Parece um palmo, palmo, palmo. Vou desafiar ele, mano. Só que ele é de outro estilo. Ele é grama, né? Peraí, deixa eu mudar meu pokémon. Eita, já começou a luta? Ah, eu posso escolher o que eu quiser, né? Sharkadet. Olha que engraçado. Eu posso escolher qualquer um, inclusive, do meu box. Nem sabia. Tô pronto, então. Vamos de Sharkadet. Parece que vai ser relativamente fácil. Não sei se ele vai estar level 50, porque ele tá aqui do lado. Mas tá rolando o primeiro evento de pokémon e as raids que estão acontecendo é com eeves. Então, ter eeves com tipo terra diferente, isso vai, se não me engano, até domingo. Esse vídeo tá saindo no dia 25. Deve, enfim, tem um prazo aí pra elas acontecerem. E depois a gente vai testar, inclusive, nesse vídeo aqui, que eu acabei de lembrar, a gente vai testar como que funciona isso aí. Botei pra startar. Achou aí os bots pra ajudar a gente. Eu imagino que a gente vai ter que ir no centro do pokémon ativar ali aquela parada, tipo no Mystery Gift, fazer um update do jogo pra poder liberar esse evento. E aí vai começar a aparecer as Terra Raid Battles dos eevees. E eevee, mano, é muito interessante, porque o pokémon eevee pode virar oito evoluções diferentes, né? De tudo quanto é tipo. Então você pode brincar com esses eevees com teratype diferentes. Então digamos que você pega um eevee com teratype água. Quando ele virar Jolteon, por exemplo, ele pode ser um elétrico água, né? E isso pode ser uma coisa interessante, não sei. Vamos que vamos, mano. Eu não sei o level que tá o Palmy. E ele é inseto, né? Por isso que eu peguei aqui o nosso querido Sharkadet. Vamos de Willowisp ali, pra poder causar aquele caos. O Palmy já usou o Quick Attack no Sharkadet, não aguentou. E é um Palmy inseto, né? A gente poderia capturar aí. É um elétrico inseto. Tá queimadão. Maravilha. Agora vai pegar fogo. Espero que o pessoal continue atacando. Vamos de Fire Spin. E aí a gente segue de Fire Spin, que nem maluco, pra poder capturar esse Palmy. Agora, é... Substituir o nosso? Não sei. Vocês acham que vale a pena substituir o nosso incrível Palmy elétrico elétrico que tá aqui por um elétrico grama, mano? Ou acha que não? É elétrico inseto? Acho que não. Não sei. Comentem aí sobre isso. Enquanto isso, eu vou tentar ainda evoluir o nosso Palmy. Vencemos aí? Vai até fraquinho, né? O que importa, então, não é a área que a Rage Battle tá, mas sim o número de estrelas. A gente tinha até cinco estrelas pras batalhas com nível de dificuldade diferente. E aí agora a gente vai capturar esse Palmy diferenciado. Vou de Pokébola mesmo, porque ele foi bem fraquinho. Não imagino que a gente vai demorar. Não vai precisar de outro item pra pegar. Mas tem que ver as estrelas, né? Um estrela é facinho. Duas estrelas, ok. Três estrelas, quatro estrelas tenso. Cinco estrelas mega tenso. Seis estrelas cabuloso. E parece que vai vir uma Rage Battle do Charizard aí agora em dezembro. Salvo engano, do Charizard cabuloso aí também. Que pode acontecer. Então a galera que tá jogando agora pode treinar o time pra poder tentar fazer essa Rage do Charizard aí e tentar a chance de capturar ele. O do Eevee eu acho que você ganha, inclusive, pedra de evolução. Então vamos, já que estamos fazendo isso. E acabamos de ver que esse terreno aqui é level 50. O ideal seria a gente conseguir encontrar um centro Pokémon aqui e pegar ele simplesmente pra gente poder usar Fly aqui de novo caso a gente precise. Ou talvez até não, né? Pegamos aí o Palmy. É um Palmy diferentão. Level... Que level que ele tá? Deixa eu ver o sumário dele aqui. Level... Cadê? Level 12, mano. Fraquinho, tadinho. Mas ele é bug aí, ó. Inseto elétrico com o Terra Type Inseto. E eu achei, mano... Ah... O Terra é o que eu falava com vocês, né? Quando eles anunciaram... Pera aí, deixa eu ver se esse sapo aqui... Tudo leva 50, mano. Vou vazar daqui. Não vai rolar pra gente, não. Quando eles anunciaram... Ih, rapaz! Cachoeira aqui volta, meu bom. Nossa, a gente tá muito lascado, mano. Vou ter que dar um jeito de vir pro lado de cá. Olha ele nadando, que da hora. A gente não tinha visto ele correndo na água, né? Ele vai com a patinha pra trás. Massa, 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 massa. É... Quando eles anunciaram o Terra Type, eu achei interessante a ideia, mas o visual cocô. Já falei isso pra vocês algumas vezes, né? O cristal eu achei meio zoado. Falei, pô, tá genericão e tal. Mas agora que entrou no jogo, eu entendi a pegada, né? Imagina os caras fazerem um Terra Type diferente pra cada Pokémon. É... É inviável, né? Então tem que ser genérico mesmo, pro tipo, né? E não necessariamente pro Pokémon. Porque aí você bota um cristalzinho por fora ali e você consegue fazer um trabalho mais rápido e eficiente. Eu entendi o design ali, achei interessante. Achei bonito. É empolgante. A primeira Terra Type com aquela musiquinha muito legal e tudo mais. E aí agora, mano, que a gente tá jogando, eu fico vendo as implicações que tem o Terra Type pra gameplay mesmo, pra você jogar contra seus amigos. Porque você meio que quebra aquela coisa de você já conhecer o Pokémon. É uma surpresa, né? Ah, eu tenho um Pikachu. Ó, o Pikachu é elétrico, né, mano? Então eu vou jogar aqui um Pokémon de chão, de tipo terra, e vou obliterar esse Pikachu. Seiblai, Seiblai, Seiblai! Seiblai! Peraí! Lá um Pokémon nesse, Seiblai! Aí, vem cá. Para pra luta começar, mano. Só porque você chegou no Pokémon Unite e tá querendo humilhar, né, safadinho? Eu vou de Thunder Wave. Eu não sei se Thunder Wave funciona nele. Ele mandou um Fake Out. Já bateu um pouco na gente. O palmo não pôde se mover, mano. Que lastimável. Ele viu bater uma palma e ficou paralisado. Usou o Detect ali. Já se protegeu. Thunder Wave, será que pega? Protect? Protege tudo, né, mano? Que golpinho, canalha! Nossa, mãe! Vamos de Thunder Wave aqui. Mas como eu tava dizendo, vira um... Um grande Cognita, né? Porque cada... O Pokémon do seu adversário, ele pode ser qualquer coisa. E isso amplia demais as possibilidades. Eu achei daoríssimo. E desde Mega Evolução, eu não acho uma mecânica tão daora quanto o Terra Type. Muito, muito bem pensado. Muito, muito legal. Porque vira uma caixinha de surpresas, né? Ah, eu tenho um Snorlax. É normal. Vou pegar um Dotador e vou derrotar ele. Mas e se o Snorlax for anti... Ele tiver um tipo Terra, que é o contra-ataque daquele Pokémon que é o contra-ataque do Snorlax, sacou? É uma parada meio interessante de se ver aí. Vou trocar aqui, mano. Vou botar o Sharkadette, que tá no level mais baixo que a gente tem no nosso time. E a gente também hoje pode, além de tentar ver qual é dessa Terra Raid do Eevee, a gente pode também ir lá caçar os Bronzor pra gente poder pegar os itens dele pra poder evoluir o Sharkadette. Aí, ó. O Sublight tá... Está paralysed. Vamos ver o que a gente consegue fazer com ele aqui agora. Eu vou de Fire Spin. Batiu, hein? Tomara que não mate. Ok, foi podre o suficiente, mas não tão podre quanto eu imaginava. Tem um Vortex de fogo ali nele. Eu não sei se vai ficar batendo. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Vai ficar batendo o tempo todo. Então eu vou tentar dar mais um Fire Spin e aí a gente já joga Pokébola. Esse Ceibai tá com cara de que vai aprontar conosco, mano. Eu não sei, hein? Olha lá, ó. Tá queimando. A gente vai ter três chances pra poder capturar ele, senão lascou. Ele tá paralisado também. Vamos de Pokébola nessa primeira aqui porque o cara tá paralisado, pegando fogo. É quase que um churrasquinho, né, mano? Se ele se negar a vir com a gente, como ele fez agora, a gente joga Great Bola. Tinha que tentar, né, mano? Olha os Girafarigas ali atrás. Correndo, Serelep. Esse Pokémon toda hora, eu acho que ele é elétrico, maluco. Eu nunca lembro que ele é psíquico. Nunca, nunca, nunca. Eu olho pra ele e eu falo é elétrico. Aí eu lembro, psíquico, elétrico. Não, psíquico, elétrico. Eu nunca, nunca na minha vida eu vou lembrar que ele é psíquico logo de cara. Não! Pra que isso? Partiu. só pra reclamar, né? O YouTube perde tudo pra capturar um Seiblai. Pegamos esse Seiblai aí. Tenso esse moleque, hein? Tenso ele. Mas tudo bem, Seiblai. Dark e Ghost. Ele fica nas sombras das cavernas. A gente viu ali, ele totalmente na sombra da caverna, né? Ele usa as suas garras super afiadas para quebrar, cavar pedras preciosas para curtir. Basicamente, ele tem uma pedra preciosa no olho e uma na barriga, né, mano? Seiblai é um Pokémon interessante aí. Só que ele não evolui também não, né? Que triste. Que distreza. Tinha um outro Seiblai ali, ó. Tá vendo? Mano, claramente fica nas sombras da floresta. O Seiblai tá do lado de fora tomando sol, mano. Outra bola aí pra gente, maluco. Temos mais raids ali. Eu tenho aqui o Poké Portal que a gente nunca entrou. Deixa eu ver se é aqui que a gente vai. Nunca vi nesse trem aqui, mano. Ali, ó. Link... Ah, é pra fazer as batalhas, né? Mystery Gift Terra Raid Battle. Tente a sua sorte nesse trem aqui. Deixa eu ver. Cliquei ali. Link Code. Ah, mano. É pra você fazer uma Terra Raid com os amigos aqui, então, né? Então não é aqui nesse lugar que a gente faz a Union Circle. Você vai com seus amigos. Forma a group ou join a group. Você pode jogar junto ou fazer o seu grupo, né? Se você quiser jogar com amigos, você pode... Você deveria deixar a sua conexão em offline mode. Se você quer jogar com pessoas longe, é online mode. Você pode conectar dentro de um portal. Ah, então tem que ir no Poké Portal mesmo pra gente ir no online mode, mano. Não necessariamente a gente vai jogar junto com a galera, mas é isso. Então tem que conectar lá pra poder puxar os trecos da internet que o jogo tem. Aqui pra fazer Link Trade, Surprise Trade, que é aquela troca surpresa. Link Battle pra você batalhar com seus amigos. Battle Stadium, provavelmente. também o Mystery Gift pra pegar os trecos de... Ah, que eu conecto com a internet. Seu game vai ser salvo. Ok. Eu quero ver se a gente conectando na internet vai falar assim, tem novidade aí? Terra Raid Battle que a gente capturou. Ali, ó, já apareceu News ali, ó. Estabelecendo conexão. Você tá conectando com a internet agora. Então a gente tá no modo online. Então se procurar pra Raids, a gente tá suave, né? Então aqui, ó, o Unrivaled Charizard Blast into Terror Raid Battles. Esse Charizard aqui vai vir aí mais pra frente, tá? Mas agora ali, ó, na novidade. Eevee agora está aparecendo nas Terra Raid Battles. Entendeu? Você vem aqui, ó, do dia 24 de novembro até domingo 27 de novembro. O Eevee vai estar aparecendo mais frequentemente nas Raid Battles. Então eles vão ter vários Terra Types e dá pra você poder capturar todos eles e brincar, né? As suas Evolutions aí com Terra Types diferentes. Então é muito interessante esse evento que tá rolando. Vamos sair fora daqui? Cara, a gente tem muita coisa pra fazer, né? Muita coisa pra fazer. Ah lá, pisei no Pokémon. Quem foi? O Meow. Isso é tenso. Os Pokémon aqui no jogo, mano, estão no... Ó, o Meow tá leva 26, vamos tentar matar ele? Os Pokémon aqui no jogo, eles estão no seu tamanho padrão, né? Você tem aí uma padronização do tamanho de Pokémon pra poder... É como se isso aqui fosse o tamanho dos Pokémon na vida real, sabe? O Meow ali, ele tem o tamanho do... Então o Meow pequenininho também, né? O Taurus ali do tamanho de um tourozinho e tal. Então... Provavelmente o Gyarados deve ser grandão e os Pokémon maior devem ser grandão também. Vamos de Spark. E aí tem uns Pokémon muito pequenininhos que você pisa neles sem querer, né? Vou o Meow aqui, ó. Com a vala. Vamos jogar o Palmo. O Palmo, problema que ele vai tomar uma saravada monumental ali pra enfrentar os caras. Vamos lá, derrota o Meow. Boa, Palmo. Isso, dá mil passos aí. Aí, mano, o que a gente tá fazendo aqui agora? Qual que era o objetivo? É testar o negócio do Eevee, ok. E aí a gente vai agora... Vamos pra um estádio, vai. Agora que a gente pode planar, não acontece nada. Não sei se dá pra poder vir aqui. Talvez passando por trás aqui, por essa descidinha. A gente tem uma... Ó, tá vendo? Esse estera brilhoso aqui deve ser um Eevee, ó. Um tera tipo fada. Então eu vou marcar, vou botar como destino. Tá vendo? Esse aqui deve ser uma tera normal. E aí pra você ver tera de evento, eu sei que visualmente dá pra gente poder identificar o que é o tera padrão, a raid battle. Aqui tá rolando uma raid desse Pokémon aqui, né? Quando eles aparecem no mapa tem um monte deles aqui. Aí aumenta a chance de ter shiny também. Então é bacana ficar de olho. Ó, aqui eu tenho o cobrão aqui também rolando uma raidzinha dele. E aí eu imagino que esses brilhosos aqui, ó, no mapa já diferenciam o que é as raids de evento das raids padrões do game. Então tem essa aqui, é onde a gente vai. Inclusive a gente pode, eu acho... Não, mano. Ah, carniça de Tauro, mano. Chato pra raia, hein, meu filho? Intimidante. Tudo bem. Vamos lutar aqui também, porque afinal de contas a gente vai pegando o level. Então vai. Unter the ground. Mandou um scary face, não adiantou nada. E esse é Taurus pau-dense, né? Nossa, que dano horroroso. Ó lá, mandou um scary face agora. Diminuiu nossa velocidade assustadoramente. Esse Taurus tá passando... Tá meio tenso, hein? Headbutt machucou o palmo. Será que nessa gameplay aqui a gente consegue evoluir, mano? O Quacks, ó. Eu lendo pra ver a última evolução dele. Tomara que seja massa. Mais um Spark. A gente vai tomar a chapuletada, né? Double Kick. Ui. E o palmo foi derrotado, coitado. Lamentável. Lamentável. Inclusive, eu acho que eu prefiro mais o palmo do que o Quacks, ali, mano. Não sei. Tô no dilema. Eee, Quacks, ó. Vai lá. Boa. Uma bostifica. A gente acabou de pegar, a gente também não usou ele mais, né? Vai lá. Air Slash finaliza esse Taurus aí. Ó. Mano, já chega no chutinho pra trás, maluco. Double Kick aí. Boa. Vai lá. Air Slash. Isso. Super efetivo. Finalizou a luta e o time todo sai ganhando, menos o palmo, que infelizmente faleceu. Eu vou fazer o que eu queria fazer aqui, que é, a gente marcou aqui perto, a gente já esteve próximo aqui. Então, dá pra voar até esse posto de gasolina pra gente não perder tempo indo até lá e passando por todo aquele deserto e tudo mais, né? A gente já vai dessa vez. Em algumas gameplays, a gente vai com mais calma, assim, aproveitando tudo que o jogo tem de melhor pra nos oferecer. E as explorações que a gente pode fazer, ok? Certo, Pokémon. Quero curar meus Pokémon, porque o palmo, infelizmente, não está mais disponível. E agora vamos lá. Vamos, talvez, participar da nossa primeira Raid Battle contra Eevee. E aí é tipo fada, provavelmente, né? Qual Pokémon você evoluiria? Eu acho que quando você evolui o Eevee, ele segue mantendo aquele Teratype, né? Pra sempre. Eu acho que quando você evolui o certo Pokémon que tem o Teratype X, dependendo do que ele tiver, né? Isso aqui é um exemplo. Ele segue tendo aquele Teratype. Então... Vamos ter que dar a volta, né? Então, o Eevee, por exemplo, tipo fada, você não vai virar Silvion, né? Porque a Silvion é tipo fada também. Aí você vai virar um... Oh, vacilo, né? Ó, tá ali a Teratai. A Terarade. Vamos ver se é isso mesmo. E aí, visualmente, quando você chega perto dela, ela tem um visual diferente das Raids que a gente está acostumado também. E aí, tia? Tô passando, correndo. Aqui, ó. Ó lá, peraí, ó. Ah, ele, ó, tá vendo? Ela tem esse brilhinho diferentão, assim, pelo lado, assim, que mostra que é uma Raid de evento. Então, como a gente conectou, é um Eevee, é duas estrelas, e é um Eevee tipo fada. A gente poderia ir com algum outro tipo. Vou tentar desafiar como um grupo. Aí, agora que a gente está no modo online, eu posso chamar os amigos com o link code ou deixar qualquer pessoa entrar. E aí, ele vai procurar players. E eu vou ver aí, mano. Quem sabe entra player agora ao invés de bot. Bot é da hora, mas o bot, ele vai te ajudar. Imagino eu. Ó lá, ó. Agora são players, provavelmente, né? Tem um cara com a evolução do... Do Fuecoco. Tem o outro com o próprio Fuecoco que está procurando o terceiro maluco para poder entrar no nosso time. Eu acho que o bot, ele te ajuda até umas duas estrelas. Eu acho que compensa ir com o bot. Depois, fica muito difícil, porque o bot é um robozinho e os humanos, às vezes, vão ter reações mais interessantes para poder enfrentar. O cara trocou, trocou, botou o Hooper e o outro botou o outro de pedra ali. E eu vou com o palmo mesmo. Vamos com o palmo. Estamos a um palmo. Temos que derrotar ele. Está faltando o terceiro membro ali, mano. Bom que a gente vê quanto tempo demora. Eu estou already... Ah, o terceiro também está pronto? Estou pronto também. Start ready battle. Deve trocar o terceiro por um bot, então. Ou pegou os bot aí também, não sei, mano. Eu não sei. Talvez as pessoas estavam procurando. Não sei. Eu, depois de Fortnite e Free Fire, não boto a mão no fogo para mais nada, porque vocês sabem que Free Fire e Fortnite, e hoje, basicamente, todos os jogos, o Marvel Snap, todos os jogos do começo, você enfrenta bot achando que é gente. Aí você acha que você é um grande gênio. Olha, é Shiny, o coisa dele. Está exibido, louco. Olha lá. Que exibido, mano. E a gente tem aqui um gato bizarro também. Não sei o que é isso. Será que aquilo ali é a evolução do Espirigatito? E a gente aprendeu assim? Ó, é... Não é muito efetivo. Ah, já mataram o Eevee. Está vendo? Quando você joga com outras pessoas mega cabulosamente fortes, você não precisa fazer nada, né? Aí, ó. Eu olhei a luta, conversei com vocês, o pessoal matou o Eevee. Vai lá. Mata o Eeveezão. Captura. Pokebola, vai! Vou ser ousado, hein? Eevee, Terra-type. É o primeiro Eevee que a gente vai capturar, hein? E o bom desse evento é que dá pra você ficar de olho se tem Terra-type do Eevee e pegar todos, maluco. Porque aí você vai ter uns Eevee e vai poder brincar estrategicamente com o que você quiser. Por exemplo, sei lá. Eu quero um Dark Fada. Você vira um Umbreon Fada. Com Terra-type Fada. Aí, capturamos. Aê, molecão! Valeu! Lembra que é só até domingo, né? Aí você ganha Stones também. Então, por exemplo, Thunderstone, a gente ganhou ali enfrentando esse Eevee. A gente poderia virar um Jolteon com Terra-type Fada. Bacana, mano! Só os Eevee Terra-type diferentão aí no evento e depois tem que se preparar pra esse Charizard aí, maluco. É um Charizard cabulosíssimo. Aí. Eevee. Sua habilidade de evoluir em várias formas permite que ele se adapte perfeitamente com qualquer ambiente. Bonito isso, né? Não vamos dar nickname pro Eevee, não. Mas é isso aí, ó. É um Terra-type Fada. Primeiro Eevee que a gente pegou. O bom é que o Eevee chega e depois tem tipo 180 até 187 parada ali que deve ser as Evolutions. Mas é isso aí. É isso aí. Então a gente conseguiu ver aí o evento do Eevee. Você tá vendo esse vídeo no futuro, o evento já morreu, né? Então ele vai só até o dia 27. Então são três dias de evento. Recomendo que você entre no modo online pra poder começar a aparecer esses eventos aí no seu jogo que se você tiver só no modo offline você provavelmente não vai ver esses eventos até porque eu imagino que esses eventos eles são ligados ao servidor do game, né? Então você tem que estar conectado pra poder aparecer aí no seu jogo o evento, ok? Então vamos lá. O que a gente tem que fazer aqui agora? A gente já viu isso aqui. Vamos procurar um ginásio que a gente não foi pra gente, né? Seguir o nosso rumo. Então esse ginásio aqui não dá pra ir. Esse aqui a gente já foi. Foram três ginásios. Talvez dá pra ir nesse aqui, ó. Não, isso aqui é coisa de estafa. Talvez dá pra ir nesse aqui, ó. Victory Road. A gente não tem como voar aqui, mas eu posso botar como destino. A gente já veio até aqui? Também não. Só seguir a estrada aqui, né? A gente tá aqui. Tá pra lá. Deixa eu ver se a gente tá certo, mano. Aí a gente segue a estrada pra cá, né? Aí, ó. É, mano. Só seguir a estrada. Seguir a estrada a gente chega na cidade. Assim que é bom. Pega a Stardust. Ah, mano. Eu tentei pular o Ghastly, mas o Ghastly não quis ser pulado. Olha o nosso palmo, o palmo de noite. Palmo de dig no Ghastly. Podia ter um bite e acabar com ele, né? Oh, o Ghastly. Oh, yes. Mandou uma hipnose. Ninguém dormiu. Maravilha. Digzera. Ah, e tem inevitente, mano. Por que tá super efetivo? Carniça. Dentro de bait que a gente já gastava aqui de uma vez. Verdade, né? O Monk tá mó levitando aqui e o burrão achando que ia rolar. Nossa. Acabou 13, né? Vamos fazer essa jornada com o palmo do lado aqui. Aí, vambora, palmo. Só seguir pra cá, eu acho. Deixa eu ver se a gente tá indo pro lugar certo. É, basicamente é só ir por aqui. Eu vou a pé pro palmo ir andando. Cadê ele? Vai. Retornou no menu, ele foi embora? Vai lá, palmo. Vambora, meu bom. Aprenda esse Driflu aí. Você não é o bom? Isso. Dá mil passos aí, mano. Quantos passos ele tá dando? Não sei, velho. Um, dois, três, quatro, cinco. Mas quanto o Pokémon tá dando? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, dois, três, quatro, cinco, 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 seis, Ah, mano, o cara é... o Sime Bolt da velocidade, ó. Vem, palmo. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Será que é eu que tenho que dar mil passos? Ou ele que tem que... que dar mil passos, mano? Porque ele tá dando muito passo. Pra cada um passo que eu dou, ele dá uns três. Vamos lá. Vamos até a cidade com ele andando, então. Vai ser lindo isso. Venha, palmo. Fica a um palmo de distância de nós, ok? Ai, ai. Agasgão, você é engraçado. Eu sei, eu sei. Ele não tá querendo treta com ninguém, né? Se eu ficar parado que ele luta, será? Vai, palmo. Ele tá só andando e seguindo a gente. Então, vambora. Suave na nave. Ô, não, meu dono, você tá me fazendo sair do sedentarismo. Eu tô precisando disso aqui, mano, na vida. Bota pra andar, assim, ficar seguindo a pessoa, né? Pra gente poder evoluir. Eu tô pulando aqui, caras, porque não é nem um pouco divertido você vir seguindo palmo aqui pra vocês ficarem assistindo, tá? Então, vamos que vamos. Até chegar na cidade lá, eu vou andar com ele. Olha ali, o Bombardier. Bombardier. Que a gente enfrentou no... Como titã, né? Ele realmente... Eu falei pra vocês que ele existia. Vamos de Thunder Wave. Porque a gente já paralisa ele. E ele existiu. Tá passando aí do nosso lado. Bobagem de deixar de capturar, né? Level 19. Tá paralisado. Eu vou tirar o... O Pome, porque qualquer coisa que ele fizer aqui provavelmente vai matar esse Bombardier. Porque, afinal de contas, né? É... Vou botar o Grivard aqui. Tá aqui só ocupando espaço, né? A gente tem que pensar num outro Pokémon pra colocar aqui. Talvez aquele Kid. Vamos botar o Kid? Vamos evoluir ele com o Pedra do Fogo? Vamos fazer isso, então. Ó, o Bombardier tá paralisado. Show de bola. Esse aqui é aventura. Aqueles episódios do Ash. E nada acontece, mas aqui é mó legal. Teve um episódio do Jornadas, mano, que eles encontram o Mewtwo. Eu falei, pô, mano, o Mewtwo e tal, mó nada a ver. O Ash enfrenta ele. Falei, ó, louco, maluco. O que que é isso? Mas pelo menos o Mewtwo mostra seu potencial. Porque no início do Jornadas, eu acho engraçado pra caramba, mano. 300 cara com o Gengar, Scyther, não sei mais o que, fazendo raid contra o Lugia. E ninguém causa dano no Lugia. Aí o Ash sozinho com o Pikachu, solta um choque do trovão, o Lugia fala, ai, toma um dano, né? Ai, ai, mano. Isso foi muito roubado. Vai lá. Se bem que roubado nada, né? Porque o Pikachu do Ash, nessa altura, depois de 25 anos treinando, já deve estar level 7643. Ele não receta o level a cada temporada, né? Pegamos aí o Bombardier. Não, né? Grimm vai te querer aprender Rest, pra ele poder dar uma descansada. E eu descobri que Rest, depois daquele... Aquele... Butt Lick, Dig, Bite. É, deixa a gente aprender o Rest. O Rest com aquele Snore, sei lá o quê, o Yawn, não sei. Porque aquele golpe que você usa enquanto está dormindo é cabuloso, né? É uma mistura muito estragada. É o Bombardier. Ele é voador e dark. Ele pega as coisas nesse negócio que ele faz aí, né? É... Enfim, esse treco que ele usa, ele usa como uma bolsa. E depois ele solta as coisas de lugares altos apenas por diversão. Por isso que ele estava jogando pedra lá. Simplesmente pega a coisa, bota nessa bolsinha, voa até lá em cima e joga lá de cima pela diversão. Tomara que não caia na cabeça de ninguém, né? Item drop Pokémon. Olha lá a descrição dele, né? O Pokémon que dropa itens, que derruba itens. Bombardier. Interessante. É de gala? É de gala. É de... de Baldia, mano. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Vou falar nele que ele apareceu, né? Então, vamos lá. Já que a gente já falou que ia fazer isso... É um momento. Eu fui no bag sem querer. Vamos no box. Vamos... Tirar o Grievert. Que não evolui. Move. Aí a gente vai achar o... Xt Kid lá. É... Cabroclid. Clicliclid. Esse aqui, ó. Maravilha. É o Capsa Kid. Aí eu vou no bag agora. Nosso próprio Capsa Kid. E vamos ver o que ele vai evoluir, mano. Cadê as pedras? Onde é que estão minhas pedras? Pedra, pedra, pedra. Key items, medicina, pokebola, battle, berries, other items. Cadê as pedras, mano? Aqui, ó. Pedra. Firestone. Tem três. Então dá pra usar uma... Ó lá. Can use. Pode usar nesse mano aqui. E vamos ver mais uma evolução acontecendo completamente espontânea. Nada forçada, gente. Olha só. Tinha umas pedras na mochila. Ele encostou na pedra. O quê? O Capsa Kid está evoluindo. Ele virou Capsa adult. Haja coração, amigos. Ah, mano. Esse é o Pokémon. É o Scovilain. Feio pra raia, hein, maluco? Olha que trem horrível. Mas tudo bem. Eu imaginava que o Capsa Kid ia virar uma coisa mais bonita. Mas ele é grama e fogo, cara. É o contraste aí. Uma cabeça cospe fogo, a outra cabeça cospe grama. A cabeça vermelha converte químicos apimentados em fogo e energia e joga na área próxima com um ataque muito forte de fogo. o Capsa Kid agora, né? O Capsa Kid virou Scovilain. Do nada, sim, né? Ele é um Pokémon de planta que evolui com pedra de fogo. Quer aprender Spice Extract? Vamos ver qual é desse golpe aí. Feio demais, mano. Spice Extract. O usuário emite um extrato completamente apimentado, aumentando o ataque e diminuindo a defesa do inimigo. Isso aqui é bom, né? Melhor que Growth. Aumenta o nosso ataque e diminui a defesa do inimigo ao mesmo tempo, maluco. Cabuloso isso. Flamethrower? Caraca, mano. Evoluiu, o maluco não tá perdendo tempo. Já vem de Flamethrower. Eu vou tirar o Leafade, porque o Leafade é o golpe mais chulé dos Pokémon de planta. E acho que pela primeira vez em muito tempo, né? A gente tem desde... Deixa eu ver. Talvez desde Sun Moon. A gente tem um Pokémon planta no nosso time, mano. Curioso isso. Curioso. Palmo, volte. Sai da Pokéball e vamos passear. Você tem que andar muito ainda. Vamos lá. Olha que curioso, mano. Os caras tão fechando aqui esse pessoal do time Estrela. Então acho que a gente vai ter que passar por aqui agora. Talvez chegar ali por baixo. Assado desert. Deserto meio cabuloso, né? Passa aqui na pontinha do deserto. E aí já chega ali num outro centro. Eu não sei se a cidade já tá ali. Mas vamos ali. Bota aí o Palmo pra poder andar. E venha, meu bom. Pokémon flutuante aí também. Eu não sei por quanto tempo. Deixa eu ver aqui no... Se a gente tem... Não tem notificação. Se fala quanto tempo que essas raids desses Pokémon ficam no mapa, sabe? Vamos lá. Cascarrafa. Depois a gente tem que ir no Bronzor também, né? Pra evoluir o nosso brother. Sai aí. Vamos recuperar nosso time. E tentar fazer o desafio do ginásio. Você está aqui para cuidar dos Pokémon? Sim. Vai. O texto é que não dá pra ver quantos passos ele andou. Será que dá? Será que no... Sumário do Pokémon tá dito assim... Ah, ele... Ele andou tantos passos. A gente andou pra caramba com ele. Cadê ele? Está aqui conosco? Aqui. Libera ele aí. Tá bom. Cadê o ginásio dessa cidade? Está lá em cima. Ah, tem um elevador aqui, ó. Tipo aquele elevador de Salvador, não é isso? Olha que curioso. Vamos lá. Vamos lá. Tem até animaçãozinha do elevador, ó. Show. E agora? Ó, o ginásio tá mais pra frente tem outro elevador. Será ou não é? Estamos na pracinha da cidade e o palmo anda aí que nem maluco. Mostra o band, mano. Esse item aí a gente usa no Pokémon. Tem um... Ah, tem elevador aí também. Cara, que da hora, velho. E a cidade tem um... Olha, ó. Tipo cascata, né? Graficamente não tá ajudando muito a gente ver isso aí, mas teoricamente tá caindo cascata aqui. Bonitinha essa cidade em camadas. E é o tipo água o... o ginásio aqui, né? O palmo vai deitar e rolar ali. Ia ser da hora se a gente já tivesse evoluído ele na hora que a gente chegasse aqui. Não sei se ele vai ter evolu... Se... Se... Eu acho que tem que andar com ele e depois subir um level, né? Ali, ó. Volte em Veluza? Eu tô atrasado, eu tô atrasado. Eita. Esse não é o líder do ginásio? Ah, Kofu, peraí. Ah, ele fugiu. Como é que eu tenho que entregar isso pra ele agora? Ah, e aí? Você tá aqui pra desafiar o ginásio, né? Sim. Eu sabia, claro que você tá. Aquele cara ali que saiu agora é o Kofu, líder do ginásio de cascarrafa. Ele... Tem um lado meio crianção e hoje ele foi até o mercado sem a sua carteira. Ele vai ter muitos problemas sem ela. É aí que você entra o desafiante do ginásio. Você poderia levar a carteira do Kofu até ele? Claro. Ah, você é muito justo. Eu vou te dar uma insígnia de ginásio agora, se eu pudesse. Aqui tá a carteira dele, eu tô contando com você. Caraca, mano! A confiança no mundo do Pokémon é 10x10, né? Eu sou um cara mega estranho que acabou de chegar ali e ela fala, ah, entrega a carteira dele lá, ele vai ter problema. Ah, beleza. Vou entregar. Carteira do Kofu, ó a carteira do formato de Venonete, cara. Uma carteira que foi deixada pra trás pelo Kofu e do ginásio de cascarrafa. Você tem que entregar ele lá no mercado de Porto Marinada. Esse pode ser o seu teste de ginásio aqui. Se você fizer isso por mim, você passa. Kofu foi para Porto Marinada. É do outro lado do deserto, lá no oeste. Cuidado, tem muitas coisas perigosas no deserto. Então é pra isso que serve Porto Marinada, mano, que é onde a gente foi, lembra? Então o nosso desafio aqui é ir até Porto Marinada e entregar a parada do Kofu. Deixa eu ver aqui, peraí. Dá pra voar até aqui. Temos o objetivo e o Porto Marinada é essa cidade aqui, ó. Ele tá aqui no mercado. Então dá pra gente, como a gente já foi aqui, por isso que é bom, a gente simplesmente precisa fly até aqui com a carteira do cara que foi a pé por algum motivo, né? Talvez ele vai entrar num Pokémon, montar num Pokémon de alguma forma, mas aparentemente ele saiu correndo a pé, né, mano? E aí é só descer lá em Porto Marinada. Opa, tem item aqui, ó. Vai, palmo! Palmo, palmo aqui, ó, meu filho. Ô, jovem, aqui, ó. Vai lá. Ah, ele pegou os itens. Ele pode pegar item também. Tinha esquecido disso. Vai lá, enfrenta os Deerlings. A gente tem que pegar Bronzor. Tem aquele... Tem que lembrar onde que era aquelas ruínas. Eu acho que eu sei onde era, onde a gente tava pegando o Charcadette. Tinha umas ruínas lá perto daquele Pokémon rosa que a gente pegou também. Lembra? Tinha uns Bronzor lá. De repente faz a boa pra gente. Vamos pular aqui. E voar até o mercado. Grande mercado, mano. Pofo, a Porto Marinada. Chegamos. Solta! E pronto. Olha lá, ele tá ali parado. Vai, palmo. Ande conosco. Vai andar que nem doido, mano. Aí, Leia. Volte em Velusa. Cadê? Aonde está? Caraca, a mulher mandou a gente ir na outra cidade entregar a carteira dele. Agora que eu reparei, mano. Passar pelo deserto, mano. Vai entregar a carteira do cara. Onde está a minha carteira? Sem a minha carteira, eu não vou poder comprar o item bom de hoje. Ele vai ser comprado por outra pessoa. A cara está na Black Friday, né? Não se preocupe, Kofu. Eu vou procurar por você agora. O que você quer? O Kofu está no meio de uma coisa muito importante para comprar ingredientes. Se você está pensando em interrompê-lo, eu, seu melhor aprendiz, vou ter que parar você. Então, você tem alguma coisa super importante para dizer para nós, pessoas ocupadas, ou o quê? Isso é super importante. Super importante? É, vamos ver. Batalhe comigo. Nem entendi, mano. O cara veio encher a paciência porque ele é o aprendiz dele. Ginásio, o líder, o treinador do ginásio 1. Acho interessante como eles fizeram para ter esses treinadores aparecendo aí, né? Vamos lá. Lobo de palmo. Grande protagonista dessa gameplay. Já pega um Spark aqui no Floatzel. Falou que veio de aquajete para atacar primeiro. O Palmo tancou. Spark nele. Isso. Deixou ele estragado. Podia paralisar. Isso. A cereja do bolo, Brasil. Ele não pode se mover mais. Vamos acabar com ele agora. Paralizado. Ele vai... Olha, até paralisado pode usar o aquajete antes, mano. Do lado, hein? Mas o Floatzel foi para a vala. Foi de base. Deitou. Beijou a lona. Está a sete palmos. Agora a gente vai para o próximo Pokémon. Level up do Palmo, mano. E aprender Slam. Não, não gosto de Slam, não. Slam acho que bate e causa dano em você mesmo. Esse... O alvo é... É atacado. Para infligir dano. É 75% de accuracy. Tem 80% de poder. É bem poderoso, mas... Não. Vamos dar um Clownshare. Não sei o que é Clownshare, não. Mas vamos lá. Vem. Ó, todos com aquajete. Só para atrapalhar a nossa vida, né? Spark! Isso. Boa, finalizou o Clownshare com muita tranquilidade, Brasil. Belezura. O Next Tackle vai querer... Olha, ele pode aprender Recover, mano. Que roubado esse Next Tackle, mano. Recover é um dos meus golpes favoritos da vida. O Salt Cure a gente deixa. Rock Troll. É 50. Vamos tirar o Rock Troll. Vamos aprender Recover. O maluco pode se curar, irmão. Que bizarro. É, derrotamos o Hugo. Chatão, hein, Hugo? Se eu pudesse ter falado com o cara que eu estava com a carteira dele sem você me interromper... Se bem que foi bom. 3.920 de grana. Se eu pudesse ter falado com o cara sem você me interromper, dava para a gente... Minha carteira agora está vazia também. A gente ter falado com ele agora. Oh, você aí. Me fala. Qual que é o problema que está rolando aqui? E aí, Kofu? Parece que esse garoto tem uma coisa para falar com você. O que é o cara aqui que está sem carteira, sem dinheiro. O que eu posso fazer para você? Eu tenho a sua carteira. Ó. Valtivelusa a minha carteira. Quer dizer agora o quê? O pessoal lá do lobby mandou você aqui para trazer a carteira para mim? Ah, ah, ah. Grande ajuda. Obrigado por vir todo esse caminho. Eu acho que eu deveria pedir desculpa no lugar do meu aprendiz também. Eu espero que ele não tenha te incomodado muito. Tem uma coisa aqui em Porto Marinada que eu realmente queria e está no leilão. Então, como você pode imaginar, a gente estava um tanto quanto tenso porque a gente percebeu que eu esqueci minha carteira. Não tem cartão de crédito em Pokémon, né, mano? Senhoras e senhores, você não vai querer perder isso. Aqui vem o item, o último item de hoje. Hã? Nossa. Olha os seus olhos no grande evento. Eu tenho aqui o lendário o Akami Alga da região de Ruem. Eu quero alguém aqui para oferecer algum valor. Meu Deus! Eu não quero nem tocar nesse negócio. Eu posso ver que tem a textura maravilhosa das algas cheia de nutrientes. E olha para ela. Olha como ela captura a luz e brilha tão brilhante. Ah, esse aroma rico e fresco de alguma coisa que veio fora diretamente do oceano. Eu preciso disso daí. Agora, presta atenção, garoto. Se você quiser me desafiar no ginásio de casca-rafa, você vai precisar de ser muito inteligente. E esse é um ótimo ponto para testar você. Venha e ganhe aí o leilão desse negócio. O que é ganhar o leilão? Bom, veja. Aqui tem um leilão. Você precisa competir com outras pessoas para ganhar coisas. Você precisa ficar ciente de quanto dinheiro você tem, claro, mas a pessoa que tem o maior valor ganha a parada. Então, aqui está. Estamos com os fundos para você poder testar esse seu leilão. Seja esperto e compre essa alga para esse velho aqui. Cara, o cara me deu 50 mil, mano. 50 mil. Aí eu chego lá com a minha esperteza e já falo 50 mil. Aí eu me lasco, né? Ó, o teste do ginásio então é isso aí, ó. Vença o leilão. Vamos ver como funciona isso daí, mano. Boa aí, legendário Akami Siwede. Vamos começar aí com 10 mil. Eu quero... Não vou, não vou, não vou, não vou apostar ainda. Ó, 15 mil. 25 mil. E a gente tem 25 mil, 25 mil. Posso ouvir mais? Hum... Não vou apostar ainda. Ai, está gastando muito. A gente está com 25 mil, 25 mil. Eu posso ouvir mais? Eu vou oferecer 30. 30 mil, 30 mil. Está oferecendo 40 mil. A tiazinha ofereceu 40 mil, mano. Manda o palmo dar um choque nela. Eu ouço mais. 45 mil. 45 mil. Ah, que coisa. Yeah! 45 mil. Só que a gente ficou 5 mil dele, mano? Bom trabalho, garoto. Eu acho que eu perdi. Pô, basicamente, se você oferecesse 50 mil, provavelmente já vencia, né? Isso foi incrível. Você colocou esses apostadores, esses leiloeiros mais velhos passaram em vergonha com as suas habilidades de leilão. Obrigado. É só mão fechada assim, né? Então, a gente tenta, né? Mantei um negocinho ali e tal. Muito obrigado por vencer essa parada. Acho que talvez se você desse uma proposta grande logo no começo você se lascava depois, né? Sei lá. Muito obrigado por vencer. Eu vou pegá-la se você não se importar. Beleza. Essa alga é muito boa. Eu vou ficar... Eu ficaria muito triste se eu não conseguisse botar as minhas mãos nela. Se tiver um pouco daquele dinheiro que eu te dei, fica com ele como uma gorjeta. Opa, ganhamos 5 cão aí, mano. 5 mil que vale 30 reais. Você poderia até usá-lo para participar do leilão de novo se você quiser. Ah, deve ter um leilão aqui então. Beleza, então. Eu vou para a Cascafarra Girazo agora. Eu vou preparar uma ótima batalha para você. Vejo você lá. O cara tem 70 bolsos na bolsa, na roupa dele, mano. Isso é que é um cara de respeito. Você julga se a pessoa é respeitosa pela quantidade de bolsos que ela tem na roupa dela. Passamos pelo ginásio da água, mano. Fizemos algumas coisinhas legais aí nessa gameplay e na próxima a gente vai enfrentar o líder de ginásio da água e buscar a nossa quarta insígnia. Será que a gente vai conseguir? Não sei. Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. Grande abraço a todos. Valeu e tchau!